A HQ Decaedron é assinada junto com Jussara Nunes e Rafael Paiva e surgiu a partir de uma partida de RPG há mais de 20 anos De lá pra cá o projeto veio amadurecendo até ganhar vida agora com uma história que se passa em uma cidade fictícia onde o poder volta a ser disputado depois de séculos nas mãos de uma mesma pessoa Já deu pra ver que é um universo muito peculiar Se você quiser comprar seu volume pode encontrar o Leopoldo lá na CCXP que acontece na São Paulo Expo de quinta a domingo desta semana Os ingressos estão esgotados e se você não tem o seu pode comprar a HQ entrando em contato com o autor pelo site facebook.com barra Leopoldo Anjo